Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença 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 me atraiu Um dia com tua voz já vale mais um que mil Mais pra mim que qualquer outro lugar de som Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua Quantos foram atraídos por esse amor? Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença Nós fomos atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Estou se apaixonando de E a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me acaiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais um que mil Vale mais pra mim Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti A sua voz me chamou E sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece, Tu és o fogo que me aquece Não, não, não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não, não, não Ele está aqui, Ele está aqui É que as suas mãos, é que as suas mãos Deixa, deixa, deixa Ele te levar, deixa Ele te levar Você que um dia queimou Você sabe esse lugar Você conhece esse lugar Ele está te chamando Você conhece esse lugar Você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você encontra a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa Ele te satisfaz Ele te satisfaz Ele te satisfaz Ele te satisfaz Não, não vou me achar É como eu não sei